Música Muito bem, o programa Fonte de Vida fazendo essa cobertura do projeto Cuidar, Apacentar e Pastorear desde o ventre. Esse casal já tem um filho, o Ezequiel, né? E o projeto é uma hora por dia passar para ele informações, dois idiomas, cuidando dele através da leitura da palavra, somos cristãos evangélicos, louvores, enfim, informando, fazendo carinho, tratando o casal junto. Como é que está o projeto? Está dando certo? Vocês estão conseguindo cumprir? Já viu alguma notícia da criança? Já sabe se é menino ou menino? Já tem nome? Não, ainda a gente, eu não sei o que é, ainda temos que bater o tração, né? Estamos esperando a data exata e nós estamos fazendo, assim, um projeto, né? Estamos cumprindo e a gente já sente o bebê se mexer várias vezes quando a gente fala, quando a gente... Eu sinto, mas não é aquela mexida, mas mexe. Quantos meses? Três. Três meses, né? Coisa que poderia nem se mover ainda, mas Deus de excelência já promove o milagre. Isso. Começou a mexer bem cedo, quando completou os dois, os três meses já começou ali, nós fazemos a programação, né? De contar a história, ler a Bíblia e já começa, a gente já sente. Muito bem, Matheus, Ezequiel é um desafio porque ele já está aí cumprindo, né? Caminhando para os terceiros anos, já de idade. E como é para ele, ele participar do projeto? Ele está sendo, ele está se envolvendo, ele está participando. Você vê que está acontecendo também com ele o milagre? Amém. Eu tenho visto no Ezequiel, né, que é meu primeiro filho, ele tem um pouco de ciúme, mas ele já tem um bom ensinamento, eu acredito, porque quando a gente vamos fazer qualquer refeição, ele já pede para orar. Às vezes nós, nem que nós esquecemos. A gente está preparado, a gente vai se organizar e ele já começa a orar pelo alimento. E aí a gente fica olhando para ele que vale a pena, assim, está valendo muito a pena, porque ele está ali, né, que vocês sabem que criança tem essa dificuldade de ficar quieto, mas a gente vê que ele consegue absorver e aí começa a botar em prática. Por equívoco que pareça, ele tem dois anos e oito meses, mas essa é a verdade que acontece na minha casa. Muito bem. Thalia, tem um recado lá para as mãezinhas. Thalia, né? Thalia é o outro casal, já está aqui, já vai gravar. Elisama, nosso obreiro em Cristo Jesus, que eu vi a foto, talvez tu estava com dois ou três anos, ou era quatro anos, no primeiro sopão, quando eu estou recuperando essas imagens, vou trazer essa foto. Mas, vivendo Cristo todo esse tempo, e agora dentro desse projeto, que é uma coisa que já acontece no município de Boa Vista, a gente só pegou de lá e trouxe para esse nosso plano cristão evangélico, qual o teu recado ali? Vale a pena aquela mãezinha que está lá, aquele pai que não está sabendo o que fazer, como recuperar esse lá? Vale a pena sim você fazer essas atividades, você que está planejando ser pai, ser mãe, já tem esse entendimento, que você está nos assistindo, nos acompanhando, faça esse momento com a sua esposa, é muito bom, é muito maravilhoso, e no final você vai ter várias surpresas, entendeu? Boas, como eu estou tendo com o meu filho Ezequiel, que dessa forma eu não sabia muita coisa, mas o que eu falava da Palavra de Deus, desde o ventre hoje eu consigo ver o que ele passa para mim, então é muito gratificante, que a gente venha, venha conhecer, venha ver de perto como isso é maravilhoso, que Deus trabalha nas nossas vidas. Muito bem, direto aí para o programa Fonte de Vida, são os nossos obreiros, Ruberland e Elisama, daqui a pouco a gente tem mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.